A imoralidade tem tomado conta das igrejas. As pastoras nos altares das igrejas com vestes sensuais. As irmãs vão para a igreja com roupas provocantes. As pregações feitas dão um sentido estranho aos que vêm. Aí a gente começa. Ai, 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 gente. Abra a boca pra dar glória. Abra a boca, vai, 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 vai. Tudo isso leva a um único objetivo. O sexo. Por que isso está acontecendo? E qual é a alerta de Deus sobre essas coisas? Porque ao analisarmos a bíblia, percebemos que a prática sexual nunca foi algo sujo e muito menos proibido. Mas é um presente de Deus dado ao homem e mulher casado. Seria esse um dos pontos que o diabo quer destruir? Casamentos? Porque é apenas no casamento que o sexo pode ser feito com compromisso. Algo fundamental para que se desfrute do verdadeiro prazer sexual. E também minimiza a imoralidade. Vamos ver as orientações de mulheres de Deus sobre esse assunto tão polêmico que tem destruído famílias e está acabando com a igreja. A Bíblia exalta a sexualidade e o desejo entre marido e mulher. Quando analisamos a Bíblia, percebemos que Salomão ao escrever provérbios e cânticos, ele dá o seguinte conselho para o homem. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. E para a mulher é dito, Então, conforme a Bíblia, o melhor remédio para a esposa são os beijos do marido. E para o marido, as carícias da esposa. Ou seja, esses atos fazem parte de uma atividade sexual saudável. Esses são apenas alguns conselhos que a Bíblia nos dá. Para começarmos a falar desse assunto, precisamos enfatizar duas coisas. O poder do homem e da mulher. Vamos descobrir através da pastora Fernanda Mendonça qual é esse poder do homem. Eu falo que o universo do homem são dois. É pinto e dinheiro. Tira o dinheiro do homem e ele se sente o quê? Não, impotente. Tira o puto dele. Acabou, impotente. Acabou. O homem se resume a isso, gente. Pira dinheiro. Já sabemos então qual é o poder do homem. E agora a pastora Sara Shiva vai falar da coisa muito poderosa da mulher. A vagina é algo que nos torna poderosas, né? Por quê? Porque a vagina é uma criação de Deus. Ela proporciona prazer, ela dá prazer à mulher, ao homem. É algo que eu considero uma obra-prima divina. Mulheres às vezes têm uma autoestima baixa. E eu falo, olha, eu falo, você tem vagina? Elas falam, tenho. Eu falo, você tem poder? Poder, tem poder, tem poder. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Porque é algo que muitos homens desejam. E a vagina é uma coisa linda, cria. Me dê, babá. Então tá aí. Duas coisas muito poderosas do homem e da mulher. Pinto e pereca. Isso mesmo. E já que a geração de evangélicos de hoje estão bem mais abertos a novas experiências, até os conselhos sobre a área amorosa está bem mais diferente. E as irmãs cristãs que é casada precisam saber dessas informações sobre o que pode e o que não pode fazer no ambiente sagrado do amor. Ah, aos irmãos aí é bom ouvir bem atento para saber quando se deve botar a espada para combate. Vamos ver agora algumas pastoras aconselhando as irmãs da igreja de como agradar o maridão. Então se liga só nesses conselhos feitos por mulheres que realmente entende do assunto. A você que é uma rainha Esther, antes de se deliciar com o seu rei açoeiro, você precisa estar bem cuidada. E para isso a pastora Gisele Carneiro vai passar umas dicas valiosas de higiene. Vamos ouvir. A gente tem vergonha de olhar para a nossa perereca. É verdade. Isso é muito triste porque a mãe não ensinou nem a gente a lavar a perereca. Por quê? Porque a gente acha, quando a gente vai lá namorar, que a nossa perereca está fedida. Vou ensinar vocês. Aí nós vamos lavar, porque eu preciso dar uma cuidadinha, uma assiadinha, para ficar bonita, para apresentar para o gato, para não ficar com a bicha pedidinha para ele. Aí a gente pega e lava o nosso. Chega! Chega! Prestou atenção na pastora? Nada de estar fedorenta com o seu varão. Tome um bom banho antes. Agora o que vamos ouvir dessas duas mulheres de Deus é algo bem sério. É uma orientação bíblica para aqueles que gostam de usar o poço da mulher samaritana. Então, se liga só nesse conselho. Então, Ângela, o que é que você diz sobre os maridos, as mulheres que gostam do quintal, lá do ponto? Então, o quintal do fundo, cientificamente, vou falar nas quatro aspectos. Sexo oral, pode? Nossa, como elas perguntam sobre isso, né? Tem muito. Bom, olha o que a Bíblia diz, né, meninas? Levanta vento norte, levanta vento sul e... Assopra. Assopra? Meu jardim. Sopra é um vento que vem de onde, Patrícia? Da boca. Assopra no meu jardim, jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie seus frutos excelentes. E ainda lembrando, pastora, é que existe uma diferença de jardim e mata, tá? E também... Ela oferece o jardim. Ela ainda fala, olha que coisa mais linda. Para que se derrame os seus aromas. Não era mau cheiro, né? Viu aí, homens de Deus? Usar o poço profundo da varoa é pecado. E a Bíblia ainda orienta, segundo essa pastora, que a brincadeira deve ser somente na mina d'água da frente, que se encontra no meio do jardim. Então, já anota aí essa dica. E para as irmãzinhas que adoram cantar no microfone da igreja e por medo de cometer pecado não canta no microfone do marido, essa pastora tem um conselho. Vamos ouvir. Eu recebi agora uma mensagem de uma irmã. Ela disse que canta na igreja, mas quando chega em casa o marido quer fazer sexo oral e ela tem medo disso atrapalhar a vida dela espiritual com Deus. E me pediu um conselho e eu dou. Meu conselho é, canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. O Senhor Jesus fica feliz de ver você satisfazendo o seu marido e ver o seu marido satisfazendo você. Fique em paz. Então tá aí o conselho. Isso vale também para aquelas que não cantam nada, só embaixo do chuveiro mesmo. Então, canta no microfone do marido embaixo do chuveiro. Porém, não é bem isso que as pastoras mais conservadoras acham, não. Para elas, como essa pastora Nadir, não pode o varão dar um beijo na flor e muito menos a varoa saudar no microfone. Isso é um pecado gravíssimo. Que na hora do vamos ver tem que ser só papai e mamãe mesmo. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Ah, e olhe lá o castigo que vai ter se a varoa querer ter uma coisa grande. Porque às vezes ela desejou ter um navio de Salomão, mas Deus deu um barquinho de Pedro. O certo é se contentar com aquilo que Deus deu. Vamos ouvir o que a Nadir tem a nos dizer. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. porque quiseram uma coisa grande. Ah não, sério? Isso serve aos irmãos que permite a varoa tocar na trombeta do apocalipse. E sabe lá tantas outras coisas que faz com a Madalena. Porque segundo a pastora aí, tem que fazer bem quieto, sem miar. E não é pra dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Essas palavras, qualquer tipo de palavra. Ou chiado, ou gemido. Quem fica miando como gato em cima da cama nessas horas. Intimidade. Porque você vai pro inferno e vai ser torturado. Pudis, estou lascada. Então já fica alerta aí. Ah, e se você adorava fazer o cavalo de faraó, que é a posição que a varoa cavalga no varão, já pode ir parando aí. Se não, vai direto pro inferno, hein? Sabemos que todos nós, seres humanos casados, temos a necessidade de ter um relacionamento. O que devemos fazer no momento do amor? Antes do mistério acontecer, ungemos o ambiente com muito óleo da unção e oramos para que o cajado não caia e que as nossas mãos toquem no banquete da fartura. E enfim, comemos o favo de mel. No caso das irmãs solteiras ou até casada, que desejam sentir o cajado de Moisés fazendo milagre, principalmente quando passa aquele período da mulher que o rio Nilo se transformou em sangue. O jeito é seguir as orientações dessa pastora. Ô, Jesus! Por que eu, Jesus? Ele fala, porque só você tem coragem de falar. Ai, decobarará. Esse é pra você que tem fogo, não aguenta. Pega uma bacia de água, coloca gelo, coloca óleo ungido, senta dentro da água com gelo e óleo ungido e consaga os seus ovos já que tá o óbvio sem roupa. Rai, decobarará. Meu Deus! Ô, Espírito Santo, consaga os seus ovos genitais. É o Senhor! Fala, Deus, a minha carne é Tua, Senhor. Seus meus ovos são servos. Aleluia, Deus! É monte de espírito, a prostituição. Tem gente que não sai um lá embaixo, faz do fogo, sai debaixo da sala e eu cascou. Meu Deus! Repreende esse espírito maligno. Se você que tá com fogo, esse fogo sai debaixo do rabo, que Deus manda falar. Você quer ajuda, me chama no direct. Vou lhe dar meu endereço, se você bater na minha casa, eu vou botar um genital, seu órgão genital. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Agora vamos falar sobre a fidelidade. Algo difícil de ter hoje em dia em alguns casais cristãos. Na verdade, é uma dica para a esposa que suspeita do maridão que o danado tá dando uma pulada nos muros de Jericó. Para os maridos também, que dão uma de rei Davi que sai por aí querendo umas baticebas da vida. Então, se liga só no conselho dessa pastora. Eu oro até pelo pinto do meu marido. Tu ora pelo pinto do seu marido? Não. Nunca orou? Agora olha o que ela pede na oração. Vai, fala, fala. Mão? Imposição de mão. Isso eu tô dormindo, né? Me conta. Não, você acordado, eu também já fiz. Essa semana eu fiz. Mas fala, me conta. Bora pra quê? É pro pinto subir? Pro pinto... Imposição de mão. Porque tem que ter autoridade. Em nome de Jesus. Se o pintinho der um de maluquinho procurar outra casinha que jogue por terra, caia por terra. Em nome de Jesus. Amei essa oração. Amei essa oração. Então tá aí, mulherada. Uma dica muito boa. Orar para o cajado do marido. Bom, tem pastores conservadores que preferem deixar no mistério essa coisa de século. E tem aqueles liberais mesmo que acompanham o tempo, já que hoje em dia as pessoas modernizaram muito. Antigamente, você ia namorar na casa dos pais. Hoje é tudo por celular. E o pior é que os pastores nem sabem que suas ovelhas estão mandando fotos sem lã pelo celular para os namorados. O mundo tá perdido mesmo. E falando em pastor, precisamos falar também que tem aumentado muito os ungidos de Deus que não são muito chegados assim na fruta do paraíso. E para isso, Deus levantou essa pastora para fazer uma grande alerta. Vamos ouvir. A par do Senhor Jesus Cristo, quero deixar um recado aqui. Glória a Deus. Eu falar que você é homem de ministério da bunda, isso não pode. Não vai, babão! Pegamos no microfone e chupamos pinto mesmo dos machos casados. É? Eu cortei fé, babão! Né? Pastor Edilene fala muito rasgado, isso aí não é mulher de Deus, isso aí é Jezabel, isso aí é prostituta do Evangelho. Ai, meu Deus, eu sou homem de Deus, mas não consigo ficar sem na meu botico. Ô, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Jesus, olha aí. Você é homem de Deus, você profetiza, você marcha, você roda, mas você gosta de dar rosca, porque as pessoas sabem que ele gosta de dar rosca, as pessoas sabem que é prostituta do Evangelho, né? Que gosta, né, de sensualizar para pegar com meus homens mesmo. Foi ruim? Foi ótimo. E essas foram as pastoras aconselhando as irmãs da igreja de como agradar o maridão, como, por exemplo, se a varoa quiser tocar na trombeta do apocalipse, é permitido sim, mas tome muito cuidado na hora e evite o dedo no anel do rei Salomão. E que as irmãs sejam bem cuidadas, depiladas, que a flor se destaque no meio do jardim. A Bíblia diz para as irmãs serem santas e não antas, por isso as irmãs devem ser desmatadas e bem cuidadas. Então, varoas, deixa para gostar de mato só quando for ao monte, certo? O inimigo sempre quer distorcer algo bom criado por Deus. É preciso que sempre estejamos em comunhão com o Senhor e em companhia agradável e desenvolvendo um bom relacionamento com o nosso cônjuge, alimentando sempre uma sexualidade saudável. Somente assim, desviamos das tentações e dos deslizes sexuais que a Bíblia não aprova. A Bíblia não aprova.